A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Mais uma vez, a sangra charqueada registrou uma mancha escura diferente da coloração turva da água. A fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente esteve no local e recolheu uma amostra para análise. O resultado deve sair em aproximadamente 15 dias. Apesar de menor, a mancha trouxe novamente o mau cheiro para moradores dos arredores. Em conversa com nossa reportagem, o morador da região contou que tomava banho no local quando jovem. Na minha época de guri, nós saíamos lá de cima e vinha na praia, por dentro da sangra, que era tudo limpo e tinha água limpa como a praia. Sempre foi muito limpa. Depois, uns anos em diante, que começou. Deve fazer mais de 40 anos que eu vi uma draga funcionando aqui. Depois disso, nunca mais uma limpeza. Aonde que tinha, no lugar que corria a água que era da sangra, hoje tem casas em cima e deixaram fazer, né? Então, o que eu tenho para te dizer isso aqui, hoje eu sofro por isso, de saber. E hoje a nossa sangra não corre mais água, é só sujeira, é só lixo. Sendo que não tem mais um, ninguém mais está cultivando a limpeza isso aqui há tantos anos. Mas hoje não há mais essa possibilidade. O lixo acumulado, além dos diversos pontos que despejam esgoto residencial no afluente, deixaram a água turva, que é despejada diretamente na Lagoa dos Patos. Uma empresa de beneficiamento de arroz foi fechada pelo Poder Judiciário após uma denúncia de despejo de resíduos industriais na sangra. Eu não acredito que seja por causa do engenho. Eu acredito que seja isso aí. Isso aqui cai muito esgoto, a maioria, 90%, talvez, não vou dizer 100% dos esgotos dessa beira de sangra que não caia dentro da sangra. Entendeu? Então é sujeira mesmo, é sujeira do povo. É falta de compreensão do nosso povo, ajudar a cultivar, limpar, que isso aqui é de todos. Não é de um... Hoje existem enchentes em lugares aí que nunca teve. Quando chovia, que hoje até nem chove quase, porque pelos enturos que está criando, faltava uma pessoa sair e vistoriar toda essa beira de sangra e ver onde é que é que passava a água e hoje onde tem casa em cima. As manchas mostradas são idênticas às da época. E a Secretaria de Meio Ambiente não descarta a possibilidade de haver um novo lançamento de rejeito industrial na sangra. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti